Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luana E o meu é Carol Nós somos do canal 2Girls Eu sou a mãe Ali Hoje a gente tá fazendo um vídeo que vocês amam muito, né? Que é o terceiro do canal, que é a mãe reagindo a funk, né? Isso, vocês pediram muito, muito, muito E nós voltamos com essa série que eu sei que vocês adoram Essa série, só que eu fui convidada pra responder perguntas Então agora eu fiquei sabendo do que se trata o vídeo Obrigada, gente A gente trocou de última aula É, é que a gente... Lembrando, quem segue a gente, é seguidor mais antigo Sabe que nós não gostamos de funk pesadão Então nós não vamos botar funk pesadão Tá? Nós vamos colocar funk normal, tá? Que ela não gosta Não Ela não gosta de nenhum tipo de funk Mas lembrando, cada um tem sua opinião Cada um tem seu gosto musical Então não fiquem falando Ai, como ela é chata, não sei o que É, porque eu sou mesmo, gente Não tem necessidade de ficar fazendo isso, tá bom, gente? Mas se quiser falar que ela é chata Pode falar também, tá bom? É E a primeira música é Fica a Vontade, do Pedro Sampaio Isso Então vamos lá Eu adoro essa música Se eu fiz pra tu descer Então fica zest Que é ella Que é ella Se eu fiz pra tu descer O cara, ele grosna, ele não fala, tá? Grosna, né? Grosna! A segunda música, que... Nossa, essa é muito legal, se tu não gostar. Que é da Gloria, que é a Yoyo, que é junto com a Isa. Conheço tudo. Amiga íntima. Gloria, Isa, Gloria. Essa é boa, né? Não, assim, ó, ela não é tão apelativa, mas não é o meu tipo de música, mas não vejo... Atirando que, obviamente, né, se não levantar bumbum e dançar não é funk, mas não é legal. Ah, mas essa é boa, né? Não, é o melhor funk que eu escutei até hoje. É muito dançante, né? É o melhor que eu escutei até hoje. O hit é muito bom. É muito bom, eu adoro essa música também. E a terceira música aqui também é da Gloria. É sério, a gente ama ela, que é coisa boa, que... Beijo, Gloria! Grosna. É difícil alguém não conhecer essa música, mas... É. Ela conheceu na Zumba. É. Eu tenho que filmar as Zumba. Uh! Bunda, bunda, bunda! Eu não sou... Eu não sou... É. Uma música boa ela tinha, né? Ela passou. Quer papo de ousadia? Que coisa boa! O mundo se acabando e a gente manda... Eita! Se mexer comigo vai... O Eita! Pra quem não entendeu, é porque tem palavrão Eita! Capaz que vai ter um funk sem palavrão Eita! Eita! Mas tem um monte de funk que não tem palavrão Eita! Convoca as amiguinhas, fia e vai. Não gostou? Não. Poxa, então é... Ai, nossa! Gente, ela é muito chata. Podem comentar que ela é chata! Beijo, Gloria! Gloria, eu quero te conhecer! Sim, Gloria! Vem aqui em casa tomar um café, Gloria! A quarta música é uma que... Meu Deus, é a favorita da mãe! Juro! Ela vai amar! Que é Garupa, da Luísa e do Pablo. Não, gente, eu odeio o Pablo, Vitar. Desculpa, eu vou avisar no começo, tá? Olha lá, ó, Vitaruvinha! Tá pro lado da orelha que quer, também? Agora! Tá, já deu, né? Assim, ó, o papo, Vitaru e a Sonsa junto é muita coisa pra um vídeo só. Deu, gente, deu. Pode mudar. A quinta música, acho que é a quinta, não sei, é ao som do 150. Então vamos ouvir. É muito boa essa batida. É verdade. Deu, né? Deu, deu. Vamos, vamos, gente. Assim, ó. Você não consegue colocar a música que não senta. Pode dar falta, Carol. O ioiô. Terminar, excluir do iPad, fazer qualquer coisa. O ioiô não é assim. Pelo amor de Deus, vai. Senta, senta, senta. O problema desse pessoal do funk é que, gente, assim, ó. Eu imagino o nível intelectual, porque é um... Meu Deus. Conversa com o Patinho, vai. Melhor com o Patinho do que com o funkeiro. O Patinho, pelo menos, ele fala o que eu falo. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? É um vocabulário deles, é uma abrangência, assim, extraordinária, né? Senta, levanta, rebola. Senta, levanta, rebola. Sem contar, né, os clipes. A sexta música é da Rebeca, que é Cento com Talento. Rebeca Costa Silva. É, o título já é Cento, né? Sem parar, que essa já foi. Ninguém entende nada. Eu já não sei se é efe, se é palio ou a balada. E pirotiza sua mente com a tremida dessa raba. Senta, senta, leve. Hoje eu, Kiko, 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 no movimento. Hoje eu, Kiko, Kiko, no movimento. Tá, deu. Tá, tá bom. Tá bom. Pode dar pausa. Não para com isso, ô. Vou te dar o gardenal pra tomar. Eu não lembra. Vou começar a dar remédio pra você. Gente, eu chego a uma conclusão. Quando tá a música, você tá começando a ficar boa. Eu chego a uma conclusão, que é esse pessoal aí perdeu o cérebro, ele desceu pra bunda. Porque a única coisa que influencia a vida deles é a bunda. Se não tiver uma bunda, não tem nada. Meu Deus, vão lá e, né? A sétima música é Megamix, do Baile, que é do Denis e do Kevin. O Cris. Kevin, o Cris. Eu conheço esses dois. Nem senti. Meu Deus. Palmas pro comedor. Gente, pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Vamos ser a nossa brincadeira do tapa. Gente, a nossa brincadeira do tapa. Fazem com a mãe de vocês. Gente, olha a brincadeira com a mãe de vocês. Gente, é ruim essa brincadeira. Ah, ela faz até agora, quando tá em câmera. Ai, eu não consigo bater nas minhas meninas, eu não consigo. Depois ela bate na gente até a gente chorar. Mentira. O conselho tutelar. Porta tá aberta. Vem lá, agora. Tô batendo na lua, a lua bate em mim, eu bato em ti. Tá, tá. Ó, ó, gente. Se eu bater fraco na Carol, a Carol vai bater fraco nela, ela vai me bater fraco. Eu controlo a densidade do coisa. Depois troca, né? Ai, que bonitinho. Deu. Brincadeira. Fazem com a mãe de vocês, elas não vão gostar. Ai, as mães dão um tapão. Não, literalmente. A gente se controla, porque a vontade é enfiar a mão, sabe? Ai, depois uma seguidora comenta. Eu fiz com a minha mãe, ela me deixou. Brincadinho. Não tem como bater essas belezuras aqui, essas coisas mais fofas da mãe, tirando funk, elas são perfeitas. Tem certeza? É, meu cavalinho. Gente, vocês querem que eu poste um vídeo do cavalinho dançando? Não! Comente nesse vídeo aqui, que eu vou colocar um vídeo exclusivo da Lu, que é desse cavalinho dançando. A hora que você quiser. Tá? Comentem aí, gente. Não, comenta. Eu publico vídeo do cavalinho, vocês não fazem ideia do que é. Rindo até 2048. Rilitros. Rindo até 2020. Ah, é. É, depois de nada. Hoje? É, hoje. E a próxima música, que eu já me perdi na contagem, ela vem do MC G15 e o Livinho. O ritmo é muito legal. É. Não, 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 não. Não, não, não. É ridículo. Simplesmente ridículo. Assim, eu não tenho cabimento um tipo de música, colocar mulher tão baixo como coloca e... O que vocês acham bonito? O que vocês acham bonito? O ritmo? Realmente, desculpa pra quem se ofender, mas isso não é do meu mundo. Eu também acho que não. Não é do tipo de vida que eu levo, tá? Porque assim, ó. Vem rebolar com o pai. Vem sentar. Vem... Cara, o que que é isso? Não, é ridículo. A mulher da minha época é mais que uma bunda, tá? Não, não sei porque eu tô aqui no Brasil ainda. Eu poderia estar em Nova Iorque. Na Argentina. Não, olha. Isso daí, ó. Na Argentina. Vai acabar. Garufa, olha isso. Que falta de respeito com a moto. Aquela... Não, pelo amor de Deus. Não, essa música aí, ela passou dos limites da... Próxima música é Pilantragem do Living. Vamos lá, então. Pode ir da pausa. Deu? Deu, né? Deu. Oh. Menina, deu. Pode ir da pausa, Carol. Isso. Dá uma sentada de graça. E come o resto do mês. Gente, ela não... Quando a música começa com a bola, com a graça. Cara, tudo cobra, tudo dá de graça. Meu Deus, se essa pessoa não trabalha, não vive. Não tem conta pagar no final do mês? Vem sentar de graça, rebola de graça, dá pro pai. Não. Que que é isso? Próxima música é do Kevin. O Kevin, uma nora pra cada dia. É. O macho, né? Uma nora pra cada dia. Dizem que tá apaixonada, que quer ser minha namorada. Desculpa falar, mas tem outras querendo seguir. Hoje eu saio com a loirinha, amanhã senta a moreninha e minha mãe. Tenho uma nora pra cada dia. Parabéns, Kevin. Isso deve ser o macho, tá? O macho. Deu, né? Deu. Deu. Deu porque assim, ó. Meu Deus do céu, esses caras assim, tá louco. Eu nunca vi uma geração de macho, tão macho assim. Não, porque todo dia é uma por dia pra sentar, pra deitar, pra não sei o quê. Parabéns pra essa geração, viu? A minha não era assim. Sem fundamento. Não. Não, quer vinho ou não? Pelo amor de Deus, não dá mais, Kevin. Tá de gozação? Não, tô falando sério. Tô falando muito sério. Que vergonha. Ai, que vergonha alheia, meu Deus do céu. Que ponto chegamos, Brasil? Ô, estrupício. Essa vida. Essa vida, nossa. Não, isso não tem nem ideia. Não, não. Ouvir, se senta, rebola e mexe aí. É, Carol. Uma criança. E tu também, sabe? Criança. Escutando esse tipo de música. Que ela ouve de ti? Não. Ou vai dizer que ela te dá as dicas? A Polly. Que? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Sem dúvida que vocês tenham gostado. Meu Deus, palmas. Ó, palmas, parabéns. Obrigada a todos que enviaram. Se vocês tiverem sugestão de música decente, enviem também que eu reajo, tá? Beijos de luz. Gente, lembrando, ela, cada um tem seu gosto musical. Ela não gosta, mas ela não proíbe a gente de escutar. Não, não tá proíbe a gente de escutar. Até porque ela escutou as minhas também. Claro que meio que na obrigação, né? É. Mas elas escutam. Assim como tu escutas as nossas na obrigação também. É. É uma questão de igualdade social, tá? Porque assim, ó, cada um tem suas... Familiar no caso aqui, né? Familiar no caso também, sabe? Familiar no caso, né? Porque assim, gente, eu gosto de funk, que ela também gosta de funk. Tem gente que não gosta, não te respeita. Tem uma seguidora nossa, Sofia, que ela odeia funk. Ai, Sofia. Mas ela ama a gente. Beijo, Sofia. Eu te amo, Sofia. A gente também te ama. A gente também te ama, Sofia. Ela não gosta de funk, mas então a gente é legal. A gente é do bem. Parabéns pra pai e mamãe da Sofia. Então é isso, gente. Então é isso. Mas eu vou contar um segredinho pra vocês, tá? Vou começar. Às vezes eu pego elas cantando espanhol, né, fia linda. Às vezes a Lu, né? É, é. A Carol é mais em silêncio. Mas a Lu, às vezes, canta um pouquinho pra mãe aí, vai. Tá bom, eu vou cantar. Isso. Só um pouquinho. Todas as noites me acuesto e te busquei em mim. E tu nunca estás. Tá, pero sei que amanhã na... Nunca podar ouvidar-te de mim. Ai, orgulho da mãe. Falta tu, cara. Tu começa a escutar também, tá? Tá? Tu também tem que ser orgulhosa. A Carol sabe cantar uma música muito boa. Canta, canta uma boa. One, one, one. Eu te fio e gols. 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 Tan, 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 taram. Uau, uau, uau. Tan, 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 tan. It's now in a... Hey, hey, hey. So in a... Hey, hey, hey. Dez. Assim não, assim não, assim não. A mãe vai continuar. Eu não olho no status no chão. Elas vão continuar estudando mesmo, não se preocupem. Tá? Elas vão me ajudar estudando. Tchick, menina. Tchick, menina. Tchick, menina. One, 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 one. One, 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 one. One, two, no, fiz e gols. Tchou não fiz e gols. Tchou não fiz e gols. Beijo, gente. Deu, deu. Tá bom assim.